Uma coisa eu quero contar É você, o lindo lugar Quem quiser venha comigo para conhecer Este lugar é o nome de viver Maravilha, vão acontecer Este é o mundo, que a magia serve Quebra a cabeça, quebra a cabeça É um jogo sensacional Os rios e rios são tão legais Onde a polícia defende a paz Quebra a cabeça, quebra a cabeça É um jogo sensacional As crianças vão se divertir Este jogo é só você querer Quero fazer o canal, colocando pra você